Oi gente, bom dia! Vânia do Coisital.net Gente, na minha cidade tá um frio que vocês não tem noção Agora o Mormas tá querendo sair, ficaram 5 dias de chuva direto Ontem também choveu, né? E vou aproveitar pra estar gravando esse vídeo pra vocês Bom, eu fui desafiada pelo canal Railda e as plantas, né? Num desafio de as minhas plantas de fácil cultivo Então eu vou estar girando a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Bom, gente, vou começar por essa daqui Essa vanda teres, né? Olha É uma plantinha que não me dá problema Dificilmente pega praga Tá sempre assim bonitinha O enraizamento dela é super tranquilo Aqui, olha Aqui, gente, olha A raizinha já tá entrando pro meio aqui dos caibros, né? Então é uma planta super tranquila de cultivar Ela tá aqui de raiz aérea, não tá plantada em substrato nenhum Tá amarrada nesse tronco com as bromélias aqui embaixo E o que a gente mais vê aqui são raízes, né? Então essa vanda teres eu posso botar como a número 1 Das plantas que não me dão trabalho, né? Das plantas de fácil cultivo Que eu considero pro meu cultivo aqui, pra minha região Tá, gente? Aqui é uma região mais fria, mais úmida Então Essa pra mim é tranquila Agora a gente vai entrar aqui No orquidário Olha, aqui a gente tem outra Gente, eu não sei se eu vou conseguir falar só duas, não Tá? Porque tem bastante plantinha aqui Que eu considero que é de fácil cultivo, né? Vamos lá, gente Eu vou falar umas 3 ou 4, tá? Essa daqui é o ansi de pumilo Olha Também não tive problema com eles O tempo que ele tá aqui, olha Não deu problema nenhum Aqui já tá com uma haste Tá saindo outra hastezinha floral aqui, olha O enraizamento dele é bom Não costuma dar coxonilha, nada disso E ele fica aqui embaixo do sombrite E é tranquilinho Eu já até encomendei mais dois dele Porque eu gostei muito Porque não dá quase trabalho nenhum Uma que eu gosto muito, gente Muito dela Também não me dá trabalho nenhum É essa aqui Olha Essa aqui é a Bubble Fillon Eberhart Tá? Vocês podem ver pela folhagem dela E ela tá sempre assim, olha Sempre com essa coloração verde bonita Tá? Não tem mancha, não tem nada Todas as folhas são todas limpinhas Ela não dá praga Ela se desenvolve bem Gente, aqui, olha Vocês podem ver Isso aqui é sujeirinha, tá? Vocês podem ver que aqui, ó O bulbinho dela, olha como é que cresceu Deixa eu tirar isso aqui Ali, ó Olha como é que a esforça crescendo aqui pra baixo Já tá dando a volta ali, ó Tá? Esse ano ela só deu uma florzinha Mas é uma planta que não me dá trabalho também Gente, vou estar falando de mais uma plantinha Olha, se vocês deixarem Railda do céu Eu aqui, minha filha Se deixar, eu vou falando toda a vida E não paro, né? Mas vou falar da última planta Que também não me dá muito trabalho Que eu gosto muito de cultivar ela É essa daqui Que é o odontocídio catatante, tá? Eu já tenho esse odontocídio aqui Já tem mais de três anos Tá vendo? Olha E ele tava amarrado numa madeirinha De uma bolacha A bolacha quebrou Eu acho que vocês devem lembrar aí Eu passei ele pra cá Pra um pedacinho de chachim E olha aqui, gente O enraizamento dele Olha como é que ele tá saindo aqui Tudo pra fora Então, é uma planta também Que não me dá trabalho nenhum De praga, de nada Aqui Tá soltando Olha o tamanho da hache dele Olha, ele tá saindo lá pra fora Pra claridade Olha só Tá vendo? Tá com uma hache enorme aqui E é assim Uma planta que também é tranquila de cultivar Aqui Ele tá amarrado Com aquelas cestinhas de feira De limão, né? Com um pouco de substrato dentro E amarrado num pedacinho de chachim ali Tá? Deixa eu me afastar Uma planta que tem muita vista É muito vistosa Olha só Tá vendo? Olha Esse catatante Ele tá muito bonito Também não costuma me dar problema de praga De nada Tá, gente? Então, gente Vou terminando esse vídeo por aqui, né? Porque eu tenho muitas, muitas plantas Que na verdade são plantas que São de fáceis cultivo, né? Aqui eu citei Acho que foram quatro, né? Mas se deixar Eu vou aí procurando mais outras aí Que são de fáceis cultivo Railda, muito obrigado pelo convite Foi ótimo ter participado Tá bom? Um grande beijo pra você E pra todo mundo aí, tá? Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau